Amados e amadas de Deus, homens e mulheres de boa vontade, estamos celebrando o dia do pobre, estamos olhando para todas aquelas pessoas necessitadas da nossa solidariedade, do nosso amor na vida da sociedade. Papa Francisco deu como tema desse dia, sempre tereis pobres entre vós. Ele quer dizer para nós que Cristo é o primeiro pobre, Cristo foi o primeiro necessitado do amor daquela mulher que lhe ungiu. Nós somos chamados hoje a encontrarmos nos pobres, nos necessitados, a presença de Cristo. Cristo se manifesta através deles, pobre necessitado. Diz Papa Francisco, os pobres não são pessoas externas à comunidade, mas irmãos e irmãs cujo sofrimento se partilha para abrandar o seu mal e a marginalização, a fim de lhe ser devolvida a dignidade perdida e garantida a necessária inclusão social. Amados e amadas de Deus, é urgente dar respostas concretas a tantas pessoas que perderam seu emprego, pais de família, mulheres, jovens, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão perto e longe de nós, que precisam da nossa solidariedade, que precisam do nosso amor. Amados e amadas de Deus, homens e mulheres de boa vontade, não podemos nos perder mais em discursos vazios. É preciso que cada um faça a sua parte. Governantes, políticos, judiciário, sociedade organizada, é preciso que todos nós nos coloquemos a caminho e façamos a nossa parte. Que a nossa solidariedade verdadeiramente faça a diferença na vida de tantas pessoas que se encontram na situação de pobreza e precisam de nós. Celebrarmos. nichts do mundo. Amados e caros. Amados e caros.